O que é que tem que passar? Sou sempre a dizer-te sonhar Tu não tens ligado E aqui estou eu A ver o tempo passar A ver se chega o tempo bom O tempo de te falar Eu não sei o que é que te avisar Eu sei que me dou frases bonitas Mas a frente e o alto É isso que já me esqueci O que é o homem só que quero a ti Não podes ver Quero-nos por saber o ligeiro E nós pera a vida inteira Para podermos agafar Mas como sempre é bom Chega a hora da verdade O que falta de uma vontade Acabem por calar Falta mochete Mas que nem invasco Cada vez eu tenho que amar E às vezes até me engasco Nada a fazer Por isso que eu te conto É que a data não Dizem que eu Não sei que te pronto Eu não sei o que é que te ajudar Nem sei o que é que te ajudar Nem sei o que é que me fazem bonitas Mas aprendi o mal Só que já me esqueci Então agora só te quero a ti Então agora só te quero a ti Não sei o que é que te ajudar Nem sei o que é que te ajudar Nem sei o que é que te dá frases bonitas Mas aprendi o mal Só que já me esqueci Então, olha, só te quero a ti A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL